Olá, eu sou a Thalita Cavalcante. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho, e essa é a nossa décima e última edição do Informe Unimédio Fortaleza. No informe de hoje, você vai conferir uma retrospectiva com números importantes a respeito da Covid-19 em nossa rede de atendimento. Nós também vamos comentar sobre como agir agora no Novo Normal. E por último, você vai saber como organizar a sua saúde financeira em tempos de pandemia. Nós já falamos por aqui sobre os números que envolvem a Covid em nossa rede. Hoje, você vai conferir um resumo de todos eles. No início de abril, quando começamos o informe, nós chegamos a ter 129 pacientes internados no mesmo dia. Destes, 77 precisaram de um leito de UTI e 57 de um respirador ou ventilador mecânico. Na Semana do Pico, em meados de maio, nós chegamos a ter 584 internações num único dia em toda a rede de atendimento do sistema Unimédio em Fortaleza, sendo que destes, 67% foram apenas do nosso hospital Unimédio. 200 pacientes precisaram de um leito de UTI e 169 pacientes precisaram respirar com o auxílio de um respirador ou ventilador mecânico. Desde então, esse número vem diminuindo. E nesta última semana, o número de pacientes internados no mesmo dia caiu para 338, sendo 60% no nosso hospital Unimédio. O número de pacientes que precisam de um leito de UTI e também de respirador vem diminuindo, apesar de uma redução bem mais lenta, mas já é possível observar essa queda. E agora, um número que nos enche de orgulho. Em toda a nossa rede de atendimento, 1.405 pacientes que estiveram com Covid-19 já estão curados e em suas casas. Destes, 61% estiveram no hospital Unimédio e nós tivemos a felicidade de registrar alguns momentos por aqui. Muitos de vocês têm acompanhado os boletins diários do nosso presidente, doutor Elias Leite, mas a luta ainda não acabou. E hoje ele tem um recado especial para vocês. Olha só. Olá pessoal, eu sou Elias Leite, presidente da Unimédio Fortaleza. E nós já estamos há três meses na luta contra o coronavírus. Três meses, sim, de muita luta, de muito trabalho, mas também de muito aprendizado. Aqui na Unimédio Fortaleza, o primeiro internamento por Covid aconteceu no dia 19 de março. A partir daí, os números subiram em uma velocidade muito rápida. E nós chegamos ao nosso pico dois meses depois, no dia 19 de maio. Entre o dia 20 e o dia 24 de maio, os números permaneceram estáveis, num platô. E felizmente, a partir do dia 25 de maio até o momento, esses números vêm diminuindo. Nós estamos há mais ou menos 15 dias após o início do relaxamento do isolamento social. E a gente ainda não sabe o que vai acontecer. É óbvio que a gente torce para que os números continuem caindo. Mas pode ser que eles voltem a subir. Mas é importante que se diga, independentemente do que acontecer, a Unimédio Fortaleza está pronta para atender os seus clientes da melhor forma possível. Nós estamos mantendo toda a nossa estrutura de atendimento. Como exemplo, o nosso hospital de campanha, que esteve lotado, hoje está sem nenhum paciente, mas permanece pronto para voltar a funcionar caso seja necessário. Bom, mas não é só isso. Existe algo super importante para esse momento. Talvez, desde que tudo isso começou, esse seja o momento em que a gente mais precisa da participação de cada um de vocês. Ações como lavar as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomerações e principalmente usar máscara são fundamentais para que a gente possa continuar vencendo essa guerra. Se todo mundo participar, com certeza a gente vai vencer o coronavírus. Se todo mundo participar, vocês podem ter certeza. Vai dar certo. Um forte abraço a todos. Obrigada, doutor Elias. Como é bom ver que juntos e na mesma missão, nós estamos vencendo esse cenário a cada dia. Muita coisa mudou. A crise provocada pela pandemia gerou uma nova forma de nos relacionarmos. Aos poucos, a nossa rotina está retornando. E agora, como vai funcionar o que muitos têm chamado de o novo normal? A doutora Alicia Pontes, nosso infectologista, vai explicar para a gente. Doutora, durante a pandemia, novos hábitos foram adquiridos pela população. Quais são aqueles essenciais para serem mantidos? Dos novos hábitos que nós adquirimos durante a quarentena, existem alguns que são mais importantes para conseguirmos nos manter longe do coronavírus. E quais são eles? O uso das máscaras em todas as situações, a partir do momento que você sai de casa, até o momento que você volta. Lembrando que as máscaras precisam ser trocadas pelo menos a cada duas horas. Ou se elas ficarem sujas, tiverem algum acidente ou molharem, precisam ser trocadas imediatamente. Então, é interessante que quando a gente sair de casa, já tenha algumas máscaras guardadas na bolsa para fazer as trocas a cada duas horas ou sempre que necessário. E, segundo, a higienização nas mãos. Nós aprendemos durante a pandemia, durante a quarentena, que higienizar as mãos nos protege do vírus. Então, nós temos que manter esse hábito. Com água e sabão e álcool em gel a 70%, sempre que necessário. Além disso, a higienização dos ambientes. Nossa estação de trabalho, nossos ambientes mais tocados dentro de casa, maçanetas das portas e etc. Essas têm que ser higienizadas ou com álcool, ou com água e sabão, ou com hipoclorito, ou com algum saneante, com muita frequência. E, por último, e não menos importante, o distanciamento social. O que é que isso significa? Significa que eu posso me encontrar com as pessoas. Só que eu tenho que ter uma distância mínima de dois metros entre as duas pessoas e usar as máscaras e, de preferência, também higienizar as mãos. Assim, todos nós estaremos protegidos do coronavírus. Doutora, além da palavra normal, o conceito da palavra novo também pode gerar uma certa ansiedade. Como podemos, então, encarar esse novo momento, apesar de, certa forma, já estarmos vivendo nele? Realmente estamos vivendo uma nova situação, em que temos novas regras, em que temos novas condutas sociais, mas que nós já estamos nos adaptando e que não há motivo para ansiedade ou para medo. É só obedecer as regras. Lembre-se, uso de máscaras, higienização das mãos, higienização dos ambientes e distanciamento social. Usar mais a internet, usar mais esses meios de comunicação que nós temos, fazer mais FaceTime com os nossos entes queridos. E, quando estivermos juntos, mantermos a postura do distanciamento social. Nós vamos conseguir. Obrigada, doutora Alicia. O momento é realmente desafiador. Sair de casa agora, com certeza, vai ser diferente. Mas cabe a cada um de nós fazer a sua parte e ajudar a construirmos juntos o novo amanhã. A pandemia do coronavírus é um cenário inédito para todo mundo. Não só pela questão principal, que é a saúde, mas também pela crise econômica. O momento exige que todo mundo tenha mais cuidado com suas finanças. O que fazer, então, para superar esse momento de crise? O Cristiano Sobral, nosso gerente financeiro, vai explicar. Olha só. Então, Thalita, como podemos enfrentar essa crise do Covid-19? Primeiro, tendo muito equilíbrio emocional, para tomarmos decisões mais assertivas, mais equilibradas. Quero trazer aqui um conceito bem interessante, que é o conceito da empregabilidade. De nós sermos úteis para a empresa que trabalhamos, de estarmos disponíveis para a empresa e termos aptidão para executar aquela função. Pois é isso que vai garantir o teu salário mensal. É aquilo que vai garantir a tua renda. Tão importante para o teu controle das tuas finanças domésticas, do teu orçamento doméstico. E aqui quero dizer, não podemos jamais gastar mais do que ganhamos. Ao fazer isso, faremos uso dos juros de cheque especial. E que vai tirar as nossas noites de sono. E vai prejudicar a nossa produtividade na empresa. O importante nesse momento é economizar. Buscar uma parte da sua renda garantir como reserva, exatamente para futuras contingências. Digo mais, esse não é o momento para trocar carro, comprar apartamento. Agora, para aplicar, é importante aplicar em quê? Em estudo, em conhecimento, em novas habilidades. Habilidades que podem trazer rendas extras para você. Basta que você identifique que a habilidade é mais próxima a você. Ou estudos e conhecimentos para aplicar no dia a dia da sua empresa. Aumentando assim a sua produtividade. É o momento que nós precisamos ter prudência, cautela e serenidade. E na prática, Cristiano, como podemos buscar alternativas para ganhar uma renda extra? Primeiro, se conhecer. Conhecer quais são as suas habilidades. Onde, o que eu faço, o que eu já fiz. Onde eu posso aplicar aquele meu conhecimento. Seja vendendo um produto ligado ao gênero alimentício. Seja confecção. Seja vendendo uma máscara para o Covid. Seja dando aula. E aí, claro, buscar aprimorar esse produto ou serviço. E nós temos diversos cursos na internet que aperfeiçoam esse conhecimento. Agregando valor ao teu produto. E nesse momento, claro, não poderia deixar de falar da questão virtual. Ou seja, da oferta, da venda do produto através dos canais de internet. O e-commerce. É aí que está o segredo, de fato, nesse momento atual do teu negócio. É uma veia empreendedor. Então, não pode perder o foco. Tem que ser persistente. Tem que ser insistente. Para que o teu produto e o teu serviço, de fato, eles cheguem ao consumidor final. E tão importante quanto isso. Dando certo, naturalmente, você vai obter uma renda extra. E essa renda extra, ela vai te ajudar a passar por essa fase tão complicada da tua vida. Tendo, quem sabe, aí uma reserva financeira para contingências futuras. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Cristiano. E você? Gostou das nossas dicas? Com um bom plano e uma boa atuação, você certamente terá mais chances de passar por esse momento com o menor impacto financeiro possível. Chegamos ao fim do programa de hoje. Essa foi a última edição do Informe Unimed Fortaleza. Mas a luta ainda continua. Foi um grande prazer compartilhar com você informações tão importantes de forma segura e responsável. Estamos vencendo essa batalha e isso tudo vai passar. Mas uma coisa não vai mudar. O nosso jeito Unimed de cuidar. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando as nossas redes sociais para se manter informado de tudo. Até mais. Um abraço virtual. Até mais. Tchau. 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 E aí Tchau. Obrigado.